Olá meus amigos, sextos bem-vindos ao canal Churrasca em Casa, o seu canal de churrasca em mais raiz. Primeiramente meus amigos, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade e estar entregando conteúdo pra vocês aqui, simples a isso. Meus amigos, vamos se inscrever no canal, dá aquele aqui e compartilhar esses vídeos que é de grande importância, tá bom? Ultimamente o YouTube tá meio devagar, você entendeu? Aí você vai fazendo seus vídeos, você vê que seus vídeos não tá dando sucesso, né? Então assim, vamos se inscrever, vamos dar um loquinho, vamos compartilhar que é de grande importância, tá bom meus amigos? Saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Vocês viram lá a parrilla, né? Parrilla, cada um tem o seu estilo de falar, o seu jeitinho. Mostra a filha na bancada aí filhinha, a mimim. Aí pessoal, vou fazer hoje um arroz caipira, um arroz, um arroz na parrilla, tá? Na parrilla, tá bom? Vamos pra pegada aí pessoal, ó, tá vendo essa parrilla aqui? Dá pra você fazer um monte de coisa nela aqui, ó, certo? Vou pôr aqui, tá bom? E depois eu vou fazer um contra filé top também, tá? Então pra fazer um arroz, meus amigos, arroz é a coisa mais fácil do mundo pra fazer, tá? O que nós precisamos? De óleo, né? Ou banha, ou manteiga, certo? Você pode fazer aí do seu jeito, do seu estilo, da maneira que você quiser, tá bom? Então hoje a gente vai fazer aqui, vamos economizar gás. Um ano depois, tá bom pessoal? Quero mandar um abraço para os meus amigos aí do churrasco que nós fizemos aí em Araçatuba ali, a galerinha ali, gente boa demais, hein? Pessoal, ó, vamos tá aqui, ó, tá? Primeiramente, cuidado aí, fi, primeiramente que a baixinha aqui não vai alcançar, tá? Mas aqui, ó, tô entrando com o alho, certo? O alho, vou dar aquela fritadinha bem básica, né? Tá bom? Ó, tá vendo aí, fi? Subiu aí, não sei se tá filmando direitinho, tá? Olha aí, ó. Bom, tá aqui, ó. Cuidado pra não derrubar essa bandeja aqui, senão vai me ferrar tudo aí, ó. Certo? Tá aqui, ó. Certo? Vamos só dar aquela fritadinha aqui no alho, tá bom? Mais uns minutinhos, certo? Só esperar o alho dar aquela fritadinha, tá muito sol aí, filhinha? Então vem pra cá, se tiver muito sol, pra ali. Você não tá escutando pra falar? Pai, tá escuro, não tô falando. Ah, então tá, ó, diretora, mas você tem que falar pro pai, diretora. Eu vou saber? Aí, pessoal, ó, ó, o chiadinho, tá bom? Ó, o chiadinho. Mas eu não pretejo a panela, né, filha? Se pretejo a panela, não é, Zara, é. Tá bom, pessoal, ó, só esperar aqui, ó. Certo, ó. Já tá escutando o chiadinho? Tá escutando, filha? Eu falei, vai mais pra cá, se tá muito sol ali pra você, ali, ó, fica ali, filha. Fica ali, se vai ficar muito no sol aí, é perigoso você se machucar. Louco. Bom, agora eu vou entrar com o sal, o sal também, na verdade, pessoal, é a gosto, tá? Vou pegar uma pitadinha, certo? Ó. Pessoal, eu comi ali, foi uma semana ali, eu comi um arroz carreteiro, vou falar pra vocês virem, meus amigos. Cara, show de bola, hein? Show. Certo? Aqui, ó. Deixa eu dar mais uma pitadinha, filha, só pra dar uma correção no sal. Ó. Só vou dar uma fritadinha no alho, certo? Certo? Isso, dá aquela... Só o baixinho não pode vir aqui não, viu? O baixinho não vai enxergar. Certo? Agora eu vou entrar com o arroz. Certo? Vem com o arroz. Dá aquela mexida aqui, tá bom? Tá bom? Vou tentar com a água. Aí você tira um pouquinho. Sim, pessoal, porque queima. Aí você volta de novo. Tá bom. É, tá bom. Fim tá fazendo arroz, eu sei. Mas você fez só esse pouquinho só de arroz, você colocou? Três xícaras. Três xícaras. Três xícaras. Já era. Isso aqui é um churrasco simples, pessoal, ó. Dá aquele mexidão, tá bom? Certo? Deixa eu ver, filha. Não. Não, então tá bom de sal, não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Só mais uma pitadinha só de sal. Só pra dar aquela chegadinha. Deixa eu ver. Bom, pra mim tá bom que eu sou pertenço. Tá show de bola. Tá aí, meu povo. Tá aí, meus amigos, ó. Certo? Agora eu vou tampar. Tá bom? Se sujar a panela, é só ariar. Tá aí, meu povo. Tá aí. Tá bom? Já era. Tá bom? Agora, pessoal, ó. Agora vai fazendo aqui o cozimento, né? Tá? E aí daqui a pouco eu tiro. Aí eu vou voltar a minha parrida, que tá ali, ó. Tá voltando aquela pra cima, né? E aí deixa ela acabar de chegar, depois que ela já vai fazer o cozimento. Aí eu vou fazer aqui, ó, um contra-filé depois também, que é um outro vídeo. Assiste esse vídeo aí também. E dá aquele likeinho aí. Comente esse vídeo, que é de grande importância, tá bom? Vamos compartilhar, né? Vamos fazer o canal Churrasco em Casa chegar aí nos 200 mil inscritos, né? Aqui é o seu canal Churrasco Raiz. É, e sem frescura, sem nada. Beleza? Ó, um grande abraço aí pra todo mundo aí do churrasco aí que foi comigo lá para a Satuba, beleza? De A a Z sem esquecer ninguém, beleza? Valeu! Salve, salve, meus amigos! Estamos de volta aqui, né? Até coloquei a luvinha aqui, né? Por que coloquei a luva? Porque essa aqui é a luva térmica. Tá bom, pessoal? Ó, certo? Pegado aqui, ó. Tá bom? Ó, 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 que chique! Ó, show, hein? Ó, ó, meu povo, show, hein? Tá bom? Isso aqui é um jeitinho simples e fácil de fazer o seu churrasco. Agora, pessoal, vou colocar aqui na área de descanso, né? Tá bom? Na área de descanso é pra mim fazer agora o outro vídeo que é do nosso churrasco, tá bom? Ó, deixa o papai agora tirar aqui, né? Certo? Boto aqui pro meu fogão a lenha improvisado e já era. Tá bom. Beleza? Tá aqui, ó, certo? Certo? Agora a gente vai experimentar, né? Tá na hora do outro... Ó, fia! Trasquinho raiz e simples, hein? João Paulo II. Conhece o arroz João Paulo II, fia? Não? É papa? E aí, pessoal, ó, show de bola, tá bom? Beleza? Isso aqui foi mais uma receita do nosso churrasco em casa, simples. A parrilha aqui dá pra você fazer todos os seus assados, tá bom? Agora a gente volta aqui. Meus amigos, tem rapaz, mas se eu falar pra vocês, o que você dá pra fazer aqui nessa parrila? Cara, né? É muita coisa que dá pra você fazer. Tá bom? E agora eu vou experimentar. Certo? Ó, deixa eu ver, fia. Filha, top, top. Arrozinho João Paulo II. O que você quer fazer carne? Simples. Vamos fazer um arroz, tá? Sem frescura, sem baragulero. Beleza? Hum, top, fia. E daqui foi mais uma receita do canal churrasco em casa, beleza? Saúde e paz. O resto, gente, corre atrás. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Se você não for inscrito aqui do canal, se inscreva, dá aquele like e comente esse vídeo aí que é de grande importância, beleza? Tchau, meus amigos. Saúde e paz. Tchau, meus amigos. Legenda Adriana Zanotto